Sim, é super star, é doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai, me vai. Sim, é super star, é doido e doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai, me vai. Sim, é super star, é doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai, me vai. Sim, é super star, é doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Sim, é super star, é doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai, me vai. Sim, é super star, é doido e doido, e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Sim, é super star, é doido e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Sim, é super star, é doido e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Sim, é super star, é doido e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas. Sim, é super star, é doido e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Sim, é super star, é doido e mostrando esse lugar, eu sei que vai, dança aqui na rodas, me vai. Amém. 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 Amém.